Salve gurizada gremista, seja bem-vindo ao canal Imortal e nesse vídeo vamos falar sobre Elkson vir jogar no Grêmio, a gente tem novidade do assunto, Elkson sim pode ser o novo centroavante gremista ele que está livre no mercado, tem mais de 300 jogos lá no campeonato chinês, mais de 150 gols o jogador pode sim ser o novo reforço tricolor para essa temporada de 2022 se inscreve no canal, deixa teu like também, deixa teu comentário se vocês concordam com a contratação de Elkson para o Grêmio gente, a gente sabe que teve alguns clubes brasileiros na volta do jogador, teve algumas negociações em andamento teve proposta oficial, salário etc, mas isso não aconteceu a gente teve Fluminense, proposta oficial, um salário bom, a gente teve Fluminense só que o Fluminense queria uma resposta imediata do jogador e do seu staff e o jogador demorou para responder, o Elkson estava de olho entre outros clubes brasileiros pesquisando para ver qual a melhor oferta e o Fluminense retirou do negócio aí teve o oferecimento do seu staff para o Palmeiras, o Abel Ferreira não quis contar com o jogador teve também a proposta oficial, salarial do Botafogo, um valor de 100 mil reais se eu não me engano só que o Botafogo teria que ter o ok de um fornecedor ou do ajudante para pagar o salário do jogador e isso não aconteceu, o jogador não teve um acerto com o time do Botafogo, vale relembrar que ele jogou por lá e também teve a sondagem do Ceará eu não sei agora se teve proposta oficial, salarial etc, mas sim, esses quatro clubes brasileiros tiveram na parada o salário melhor foi o do Fluminense o jogador demorou e os caras torceram o William Pigode do Palmeiras gente, aí que entra o Grêmio na parada vale relembrar que o teto salarial do Grêmio hoje é 400 mil o Botafogo fez uma proposta de 100 mil, acho que o jogador achou muito baixa porque lá na China ele recebia um salário astronômico lá ele é um ídolo praticamente dos chineses e tem proposta de um dos clubes chamado Xangai eu não sei dizer da qual o clube de um salário de mais de 800 mil e o jogador entende, a família também entende que não é o momento de voltar para a China o jogador tem a cidadania chinesa e isso, para ele vir jogar aqui no Brasil é meio burocrático ele pode vir jogar no Brasil só que, entre aspas, pode dificultar mas o Grêmio entrou na parada sim Romildo Bozé e Coponia dizem que não que o Grêmio não está negociando com ninguém não está negociando com o Elkson mas o staff do jogador já disse abertamente que o Grêmio está assim, negociando com o atleta bom gente, o que pode acontecer se o Elkson vir jogar no Grêmio? ele tem a cidadania chinesa se ele vir para o Grêmio ou qualquer clube brasileiro aqui Palmeiras, etc, Flamengo ele é um jogador estrangeiro por mais que ele nasceu aqui fez sua carreira no Botafogo tem uma história no campeonato brasileiro aqui no futebol brasileiro ele é jogador estrangeiro se ele vir jogar no Grêmio, por exemplo ele vai ter que de 3 em 3 meses sair fora do Brasil para essa cidadania chinesa não perder a validade então o seu staff diz que sim o Grêmio está negociando com o jogador está negociando com o staff do jogador e o Elkson pode sim ser o jogador do Grêmio o que pode estar acontecendo está dando um entrave é essa cidadania porque o jogador sonha em jogar uma Copa do Mundo ainda a China não está classificada mas pode acontecer o jogador pode vir jogar no Grêmio e de 3 em 3 meses ter que sair para fora do Brasil e depois voltar pode ocorrer isso ou o jogador vir jogar no Grêmio segundo informações também que a gente tem o Grêmio fez uma proposta a proposta salarial não é de 100 mil para menos é de 100 mil para mais eu tenho certeza disso vale relembrar que o Diego Souza ganhava 600 mil antes do Grêmio cair para a Série B e aceitou reduzir para 250 então o salário do Elkson no Grêmio vai ser de 300, 250 no máximo 400 mil mensais beleza? Elkson se agradou de vir jogar no Grêmio ele entende que o Grêmio é uma boa para ele mas se ele sonha em uma Copa do Mundo vai ficar meio distante vai ficar muito distante mas em compensação, carreira voltar a jogar bem aqui no futebol brasileiro o Grêmio é o clube certo ele que já teve proposta oficial do Fluminense Botafogo também teve uma sondagem do Ceará o Palmeiras não se agradou pelo jogador mas pode sim desses clubes que tiveram na volta dele o Grêmio é o mais próximo do atleta vale relembrar salário do Elkson se vir para o Grêmio teto 400 mil mensais não passa disso porque o Grêmio tinha uma folha de 15 milhões o Grêmio conseguiu reduzir para 9 então Elkson sim pode ser o novo reforço grêmista jogador tem 32 anos mais de 150 gols lá na Liga Chinesa jogador que tem uma boa média em 300 jogos vale relembrar que o Grêmio tem Diego Souza titular absoluto Elias e Diego Churinho o Elias está pedindo passagem já nesse time do Grêmio tá? o Elias vai brigar e muito com o com o Diego Souza nessa titularidade do Grêmio vai brigar e muito Elias tem qualidade tem técnica tem força física então vai ser olha vai ser uma peleia bonita para ver quem vai ser o seu travante titular do Grêmio o Diego Churinho também é uma opção mas tem a proposta do São Lourenço o jogador diz que não sai do Grêmio então isso pode sei lá pesar por um lado ou também o Elkson pode vir para ser ou sei lá terceira opção para jogar na posição ali no Grêmio pode acontecer porque o Elias cara esse ano não pode passar ele tem que sim receber praticamente todos os jogos oportunidade o Elias está pedindo passagem então se Elkson vem automaticamente o Churinho ou faz uma negociação ou sei lá cara ou descarta ou faz a negociação com o São Lourenço tá pessoal essa informação que a gente tem o Grêmio nega que Elkson é alvo do tricolor mas seu staff diz que tem negociação em andamento deixa teu comentário te inscreve no canal também é muito importante vocês comentarem sobre este assunto seria bem-vindo o Elkson 32 anos mais 300 jogos na liga chinesa mais de 150 gols é uma boa média de gols seria bem-vindo aqui no Grêmio caberia nesse time tricolor? deixa teu comentário tamo junto tchau